Se não dá mais pra disfarçar a fraude na Venezuela, está na hora de chamar nossa querida Daniela. Uma nova narrativa pra enfiar em nossa goela acaba de sair do forno da cozinheira Daniela. O problema é que a narrativa é manjada e muito velha, uma desculpa desgastada requintada pela Daniela. O Lula não sabia de nada, eu já vi essa novela. Criatividade não é o forte da menina Daniela. E os jornalistas seguem alucinados, sem rumo e sem saber como disfarçar ou normalizar o apoio de está Inácio, a ditadura de Maduro. A fantástica fábrica de narrativa já tentou de tudo um pouco. Dizer que Lula não condena a ditadura venezuelana porque é prudente, o adulto na sala. Então o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Dizer que Lula não tem nada a ver com o Maduro e que na verdade o Bigodudo é um bolsonarista de extrema direita. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Hoje é um governo conservador, contra o aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Mas a verdade é que nada colou e por isso eles continuam tentando emplacar algum novo conto da carochinha que exima o patrão de nove dedos deles de qualquer responsabilidade. A mais nova tendência agora é na verdade uma velha tendência. Dizer que Lula é um inocente, que não sabia de nada e que foi induzido ao erro de apoiar Maduro por outras pessoas malvadas, tipo o Celso Amorim. Esse fenômeno começou com um tweet do Marcelo Taz. O chanceler Amorim perdeu a chance de entrar para a história como um defensor da democracia. Induziu Lula a alinhar o Brasil a um golpe de Estado desferido à luz do dia por um ditador latino-americano sanguinário, visivelmente derrotado pela ampla maioria do seu povo. Uma vergonha que vai arranhar para sempre a prestigiosa diplomacia brasileira. O Maduro faz essas coisas exatamente para jogar o Lula, o Obrador e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? Mas esse lero-lero só chegou ao auge da sofisticação agora, em que a torcedora símbolo do PT e comentarista da Globo News, Mortadela, digo, Daniela Lima, entrou em campo. Agora ela tem a tarefa nada invejável de convencer pessoas adultas de que Lula não sabia nada sobre a nota do partido do Lula, o PT, apoiando a eleição do Maduro. Assista e veja como o Lulinha é inocente. A defesa que o PT fez da eleição, e eu estou usando aspas aqui de maneira irônica, porque não disputou e não consegue comprovar nem quantos votos ele teve, nem quantos votos seu adversário teve. As contas tanto do governo como da oposição nesse momento não podem ser comprovadas por ninguém. Não houve uma auditoria independente. Ainda assim, segundo o aliado de Lula, sem comunicar ao presidente da República, com a posição do governo brasileiro, na ocasião ainda estava de férias, eu vi uma aspa que o Celso Amorim havia dado, estando na Venezuela. Ele disse, olha, sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. E neste momento, eu estou em busca da verdade. Ainda assim, o PT se apressou e tarde da noite soltou uma nota, endossando e parabenizando o Maduro por uma disputa que até o momento não dá nem para dizer que ele topou travar, porque não consegue comprovar quantos votos teve. A defesa do Maduro afeta Lula, sim, quem diz, quem reconhece são os aliados dele, feito pelo PT, deu um tiro no presidente, mas não só. Eu estava conversando com um aliado do Lula, ele disse, o governo está pagando um preço, sim, pelo que fez o PT, as pessoas não acreditam que o Lula não sabia. Ele não sabia, ele não foi avisado. O staff que estava com ele foi quem mostrou para ele a nota publicada pelo PT, apoiando de novo a eleição, que o Maduro não consegue comprovar que venceu. E, em seguida, você tem um impacto maior ainda para os candidatos do partido. E aí, esse aliado do Lula até me citou um exemplo e falou, olha, eu quero dar exemplo do que aconteceu com a Maria do Rosário ontem no debate. Eu não tinha visto. E eu pedi para o Guilherme Sete, meu editor aqui em São Paulo, dar uma olhada no que tinha acontecido e eu vou relatar aqui para vocês exatamente como foi o debate. O candidato do Partido Novo pergunta para ela, temos 37 mil venezuelanos no Rio Grande do Sul, são mais de 510 mil no Brasil e um novo fluxo migratório de refugiados venezuelanos não está descartado. É por isso que Colômbia e México chegam junto. No Chile, os venezuelanos já são 4 milhões, 4% dos habitantes, são 20 milhões de habitantes no país inteiro, 800 mil venezuelanos. É muita gente, tá? Então, perguntam para ela, o seu partido defende o regime de Maduro e foi o que o PT fez. A senhora quer trazer o autoritarismo, a fome e a miséria e ela não consegue responder. Ela diz que está se fugindo do debate, que ela quer debater a cidade. No fim, o candidato da oposição diz o seguinte, quer dizer, vocês falam de golpe, falam da ditadura de 64, mas lá não é uma ditadura. E a Maria do Rosário não responde, diz, olha, é inadmissível ser tratada dessa forma. Não dá para ter dois pesos e duas medidas e está tendo um custo já mapeado pelo Planalto. Em primeiro lugar, mano, é uma tangerina gigante apresentando o programa ou é o sol das 17h30? Por que o figurinista da Globo News odeia tanto a Mortadela Lima? Em segundo lugar, a blogueira não deixa o painho cair no chão mesmo, né? Mortadela Lima usando a frase que os advogados do Lula mais usam desde a época da Lava Jato. Ele não sabia. Sim, um inocente, um anjo, tadinho do carnista cachaceiro. Ele não sabia do mensalão, ele não sabia do petrolão, ele não sabia que a Marisa tinha pedido a OAS, a reforma do sítio. Ele não sabia do triplex. Esse homem é realmente a alma mais desinformada do Brasil. Aliás, o Lula nem sabe quem trabalha no PT. Como um sujeito que nunca sabe de nada pode ser presidente? O chefe da boca onde ninguém dá um pio sem sua permissão não sabia? Aham. Alguém realmente acredita que a nota do PT foi publicada sem conhecimento de Lula? Ela representa exatamente o que o Lula pensa. O apoio do Bebum e do PT ao Maduro e a outros ditadores de esquerda ao redor do mundo não é de hoje. O Lula deu, inclusive, entrevista dizendo que tudo ocorreu de forma normal na Venezuela. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. A nota do PT não disse nada diferente do que ele disse também. O desespero é porque está custando caro para os candidatos do partido nos debates das eleições municipais. Boulos já se deu mal ao ter que tocar nesse assunto na sabatina com a chatuza Nery. Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Olha... Ou é uma democracia? Eu queria muito que o senhor qualificasse, porque ao senhor qualificar, eu consigo entender muito do seu pensamento. Se o senhor não qualifica, fica a impressão de que o senhor está evitando dizer que é uma coisa ou outra. Não é o meu modelo de democracia. Ui, está difícil ser ensaboado hoje em dia, né, Gigolo de sem teto? E a Maria, no presidiário, então, foi humilhada pelo candidato do Novo, que, aliás, a Mortadela Lima fez questão de não citar no programa e se chama Felipe Camosato. E eu acredito que moral não tem fronteiras. Então eu precisaria saber muito claramente se a senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não. Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses, que estão aqui. Vocês serão bem tratados como a nossa gente, porque na minha visão de governo, a gente precisa ser humano. Eu quero fazer um governo humano e, ao mesmo tempo, competente. Um governo que não deixe nunca mais a gente acontecer, mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro, aliás, assim como não consegue condenar a ditadura cubana, assim como não consegue condenar a ditadura nicaragüense, e é sempre esse relativismo. Eu não acredito que a deputada Maria do Rosário defenda a democracia. Porque uma coisa é dizer o que tu acredita, outra coisa é fazer aquilo que realmente importa. E entre o discurso e a prática, existe uma distância muito grande. E essa miséria e a fome, e mesmo no lixo que a Rosana de Oliveira tocou, tem muito venezuelano que está catando lixo em Porto Alegre. Essa perspectiva que a senhora quer dar de que eles vão viver pacificamente, eu não acredito. O PT sequer conseguiu reconhecer que lá houve um golpe na Venezuela, uma eleição fraudada, mas falas do golpe de 8 de janeiro. Eu acho importante, sim, defender a democracia, mas ela tem que sair do discurso e para a prática. A reação da galera, a historinha da Daniela, foi uma beleza. A reação da Daniela, foi uma beleza. A reação da Daniela, foi uma beleza. A reação da Daniela, foi uma beleza. Bom, pelo desespero da Globo News, pela tentativa dos candidatos petistas de desviar do assunto e pela ordem de apagar qualquer imagem de Celso Amoral com Maduro, o briefing é claro. Não dá mais para disfarçar a fraude na Venezuela, então o jeito é distanciar Lula de Maduro. Mas claro, isso só durante as eleições, né? Agora, os comunistinhas da Globo News vão passar o tempo todo defendendo a diplomacia do Lula em relação à Venezuela. Só que o Lula já confessou no passado que usa a diplomacia do Estado brasileiro como uma ação entre companheiros para proteger o chavismo. O PT apoia o regime totalitário venezuelano há décadas e fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter o Maduro no poder, com o apoio dos capachos da Lula News e do resto da imprensa, que em alguns casos finge se opor a Maduro, mas jamais coloca o dedo na ferida da ligação umbilical de Lula e do PT com os chavistas. Então já sabe, né? Sempre que puder, poste fotos de Lula com o Maduro, vídeos de Lula defendendo o Maduro e de petistas defendendo o Maduro. Material não falta. Mãos à obra antes que, inevitavelmente, o Tribunal Stalinista Eleitoral proíba de se postar provas da ligação de Lula e do PT com o Maduro. Se isso vai ajudar a salvar as cidades de petistas amantes da ditadura? Eu não sei, mas vai dar muito trabalho pra Murta Dela Lima nos próximos meses. Trabalha, gordinha! Trabalha! Fala, meus cupinchas! Aqui é Daniela e Limão pra mais um Lorota News repleto de informações duvidosas. Eu trabalho na Globe e é claro que eu passo pano pra o Ramaz e Nicolas Maduro. Eu trabalho na Globe e é claro que só comemoro medalhas de atletas vacinadas e que macetaram o 13 com força. Eu trabalho na Globe e é claro que repudiamos os atos golpistas de Maria Corina Machado. Tenho quase certeza que tem ligação com a ABIN paralela de Bolsonaro. Eu trabalho na Globe e é claro que amei as roupas da seleção olímpica, principalmente por não ter muito o amarelo copitado pela extrema direita. Obrigado, Janja Modas! Se gostou, curta, compartilhe e me siga pra eu bater logo os 10k. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só!